Fala aí galera, meu nome é Patriota e Ladies and Gentlemen, vamos lá fazer uma play aqui com a Caçadora de Yetz, dá pra ver na tela aqui. Já viram ela? Dessa vez eu não vou morrer mostrando a skin pra vocês, daquela lá de lúcia que a gente fez. Vamos ver se a gente consegue fazer uma play com ela aqui. Deathmatch. Que legal fazer... Estrela de skins no Deathmatch. Caraca, o nego só rouba meus kills, bicho, na moral. Isso não vai dar certo. Ah não, cara, faltava meio segundo pra eu poder ter o negócio, eu olhei ali embaixo. Eu tinha que esperar e rezar pra dar tempo de eu botar a parede. Pelo amor de Deus, parem de me roubar. Um soquinho. Ah, meu Deus. Meu Deus, isso aqui não. É muito ruim de lutar contra... Contra Junkie... Ai, ai. Vou jogar o dinheiro logo. Ela não vai descer não? Eu fiquei preso numa ratoeira, mano. Eu fiquei preso numa ratoeira, mano. Sacanagem, sacanagem. É foda, a Deathmatch. Lead, perdeu. Leado, perdeu. Esse cara... Ah, neguinho não dá, mano. O nego tá virando o seu atréio um pouquinho, pô. Na moral. Não dá pra cagar, tô sem arma pra recagar. Ah, eu errei esse tiro. Cadê, tem alguma coisa pra me curar aqui? Eu não tô acertando HS, cara. Ó. Meu Deus, parem de me roubar. Ah. Essa mira verde tá meio estranha, mano. Tô achando que eu vou botar a branquinha aqui de novo pra jogar com ela. Eu achei estranho de ver essa parte aqui. Merda! Não! Ah! Ah, mano, para! Só tem Junkrat nisso, cara. Eu consegui me salvar lindamente ali. Ele fugiu. Ah, mano, para! Que save foi esse? Nossa senhora! Mano, por que eu sabia que ele ia tentar me matar? Mano, não dá, não dá. Impossível, impossível. Tô fazendo um milagre aqui de Mei. É, muito nego focando, cara. Lá vem. Queria acertar a HS. Ah, vai roubar. Ah, vai roubar. Tá, mano. Tô, tato quanto que eu manter nem com a caraca. This fight is not over you Foi, cara Muito nego atirando na gente, cara Não dá não Jogou bem pra cacete essa partida aqui, cara Olha só, não pego o HS, cara Vai, né? Vai Ele vai levar a peba Deixa eu ver aqui, cara Vamos fazer uma parada aqui Eu com a mira do McCree, não, vamos com todos os heróis Com a mira do McCree, ah, caiu, mano Com a mira do McCree E a da coisinha Vamos jogar com ela branca Eu gosto da mira branca também, cara Acho que é porque eu acostumei com a Overwatch com a mira branca, sabia? Acho estranho a mira verde Fica muita coisa no negócio ali Quando é o pontinho, ainda vai Mas quando é tudo aquilo ali, fica um negócio verde grande Ali na cara, eu não sei dizer Não me gusta tanto assim Mas, cara, essa skin é muito legal Essa aqui era a original que eu queria Eu já falei isso pra vocês várias vezes Só que como a gente usava essa daqui Que era rosa A gente acabou ficando com essa daqui Ai ai, mas eu vou cortar aqui, galera Pra vocês não esperarem comigo Vamos lá, galera Nas beiradinhas Tentando fazer kill nos cantos Porque não dá pra gente ficar encarando todo mundo ao mesmo tempo O nego rouba kill muito fácil Começando, começando Essa garrafa tá toda torta Ai, tamo com a mira branca agora Puta, tem gordo, mano Uma praga Vou desinfetar você do mundo Roubaram? Confirma Ah, não 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 Jogo mentiroso Para Para, mano Que isso, cara Não matei ele com aquele HS Roubei mesmo Fique visível logo Eu peguei a vida Aquele ali tá mal Não Não Eu fui tentar pegar o que tava mal Mas nego me rouba Nego me rouba Melhor sair Só vaza Tô de útil Tem que gastar saúde logo Gastar saúde, patrota Gastar saúde, patrota Filha da puta Caraca Agora vou voltar logo, cara Eu não lutei até agora Tomar no cu Tomar no cu você Merda Tu sou que Ah, não Eu queria matar E não sou Me roubar Nossa, que aula, hein Caraca, nego Rouba muito, mano Essa luta Não é Não é Nada né Tentei roubar o kill Na verdade eu dei mais dano do que ele Meu kill Deixa eu carregar Deixa eu carregar Deixa eu carregar seu filho da mãe Peguei Merda Vem Não, 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 não Ai, tá bem, eu apertei o botão errado Era pra eu ficar visado, não, esquece Dei uma bugadinha aqui de leve Pra dar o botão de vingado Caralho Vai, filho da puta Ainda morreu pra quem? Escolet 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 Nego rouba, hein Ai Pô, falta só três, mano Só trezinha Ah, fala sério Ai também não Mata ele, Reaper Pelo amor de Deus Faz uma Que isso Que isso Porra, caraca, mano Se eu tivesse minha ult ali Se eu tivesse minha ult ali Ia ser o Delícia Porra, 2017 É a delícia Ah, sai pra lá Se eu não quero matar Fica um ano Se eu te matar Caralho Caralho, o cara matou todo Roubou meus kills Caraca, roubou meus kills Mano, não faz um negócio desse Deixa eu ver que o Patriota tá matando Deixa o Patriota matar, cara É muito divertido jogar Com essa parada de Deathmatch Porra Caraca, bicho Deixa eu falar uma parada pra você, velho Que que foi isso Caramba Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou Dessa skin aqui da May Eu acho ela muito legal É... Eu não sei, talvez eu fique usando ela durante um tempo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Não vai perder nenhum vídeo Seja no próximo episódio Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau